Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo Jesus respondeu Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância Porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens E contou-lhes uma parábola A terra de um homem rico deu uma grande colheita Ele pensava consigo mesmo O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita? Então resolveu Já sei o que fazer Vou derrubar meus celeiros e construir maiores Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens Então poderei dizer a mim mesmo Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos Descansa, come, bebe, aproveita Mas Deus lhe disse Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece Com quem a junta tesouros para si mesmo Mas não é rico diante de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Amados irmãos e irmãs Acabamos de ouvir Este Evangelho E O que Lucas quer mostrar para nós hoje É justamente esse rico avarento Que pensou só em si mesmo E acha que pode garantir uma vida repleta de prazer e de poder É a tentação que Todos nós Somos tentados por ela De acumular De ter Uma reserva Ou de ter uma segurança Para esse mundo Para essa realidade E aqui eu quero dizer o seguinte Mas padre E a vida da gente Deus nunca foi contrário Ao nosso viver Ao contrário Ele dá todas as condições para nós vivermos Ele nos dá o alimento Ele nos dá As condições de trabalho Ele nos dá Os meios de nós Podermos cuidar Da nossa vida E cuidar de nossa De nossa casa Porque nós temos essa necessidade de alimento Temos necessidade de roupa Temos necessidade De um abrigo De um lar De um lugar para ficar E isso não é negado a nós Porque todos nós Uns mais Outros menos Temos condições de ter Há aqueles que não têm Há aqueles que vivem na rua Há aqueles que vivem em casebres Há aqueles que vivem Aonde achar um lugar para dormir Mas não que falte lugar Talvez falte aí Uma abertura de portas Para acolher aquele Que não tem aonde ficar E aí eu quero entrar Na questão do rico Que se fechou para si mesmo Isso aqui é meu E eu vou desfrutar Isso daqui sozinho E por isso Deus o chama de louco Porque é uma loucura A sua morte será pedida E o que vai fazer com isso Que você acumulou O que vai servir Para onde vai E terá que prestar conta Disso Porque ele justamente Se fechou em si mesmo E não se abriu A necessidade dos outros Ora Deus permite que todos nós Tenhamos condições De adquirirmos Um pouco mais E até um pouco a mais Do que nós necessitamos Porque o necessário É o suficiente para nós São Paulo até mesmo Fala na sua carta Que nós tendo o necessário Dê graças a Deus Porque o necessário É o necessário Agora O que vem além Do necessário Eu como administrador Devo direcionar isso De acordo com a necessidade Dos que estão ao meu lado Porque se eu tenho Mais do que o necessário E os outros Não têm o necessário Esse excessivo Do meu necessário É para esse outro Que não tem o necessário Uns trocadilhos aí Para a gente Pensar um pouco Mas é nessa direção Que A proposta do evangelho Está a dizer A nós hoje Jesus Diante dessa Dessa indagação Dessa pessoa Sobre dividir os bens Eu não vim aqui Para dividir bens E para Sabe, dar palpites Sobre essas coisas Mas ele mostra Um caminho De como nós Vivemos Bem com os bens E não vivemos Mal com os bens E essa parábola Vem justamente Nos alertar Sobre isso E no final Do evangelho Jesus vai dizer Assim acontece Com quem Ajunta Tesouros Para si mesmo Mas não é rico Diante de Deus E que riqueza É essa Nós entendemos Riqueza como Ouro, prata Poder E tantas outras Coisas mais Inteligência Mas o que É ser rico Para Deus E como Nos enriquecemos Essa seria A pergunta Que Eu faria Para mim E faria Para você também O que É ser rico Diante de Deus A primeira leitura Paulo nos ajuda A refletir Sobre isso Porque a riqueza Nossa Diante de Deus Nossa riqueza Com Deus É justamente A atitude Nossa De conversão Para Ele De voltar-se Para Ele Porque nós Começamos a nos Enriquecer Quando nós Nos voltamos Para Deus Quando nós O acolhemos Quando nós O ouvimos Quando nós O aceitamos E a segunda Leitura Mostra para nós Como que A gente era Aliás A comunidade Dos Efésios Como eles eram E o que eles são Agora E As palavras textuais São muito fortes Irmãos Vós estáveis mortos Por causa De vossas Faltas E pecados Nos quais Viveis Outrora No passado Quando seguiais O Deus Deste mundo E o príncipe Que reina Entre o céu E a terra O espírito Que age Agora Entre os Rebeldes Só essa frase Aqui resume Uma realidade Concreta Nos nossos dias De hoje Quanta rebeldia Estamos encontrando Nas pessoas Rebeldia Contra o ser humano Rebeldia Contra a dignidade Humana Rebeldia Contra os valores Humanos Rebeldia Contra a criação Rebeldia Contra Deus O príncipe Desse mundo Ele está Reinando E Paulo Fala para a comunidade Que outrora Vocês eram assim Vocês obedeciam Esse príncipe Nós éramos Deste número Todos nós Ninguém estava excluído Disso Outrora Nós abandonávamos As paixões Da carne Satisfazíamos Os seus desejos E seguimos Os seus caprichos E éramos Por natureza Como os demais Filhos da ira Estávamos Condenados A ira A condenação Não a ira De Deus No sentido De que Deus É maldoso Ou de que Deus Tem uma raiva De nós Não Ira porque Deus nos chama A verdade Ele é a verdade E o mal Ele não compactua Com o mal Por isso Que estão sujeitos A ira A condenação Mas Paulo Nos mostra O Deus Da salvação E não O Deus Da condenação Porque a proposta De Deus Para todos nós É salvação E é isso Que ele vai dizer Já no versículo 4 Mas Deus É rico Em misericórdia Por causa Do grande amor Com que nos amou Quando estávamos mortos Por causa Das nossas faltas Ele nos deu A vida Com Cristo É por graça Que vós Sois salvos Não é porque Eu sou bonzinho Que eu sou salvo Não é porque Eu obedeço Os mandamentos Que eu sou salvo É porque Acima de tudo Eu amo A Deus Eu aceito A Deus E aceito A salvação Gratuita Que ele me dá Aceito O seu filho Que veio a nós Na nossa humanidade Na nossa carne Nos resgatar Para que nós Não mais vivêssemos Submissos A Os apetites Da carne Aos apetites Do mundo Aos apetites Desse mal Que reina No mundo Mas que agora Vivêssemos Uma vida nova Na graça Não foi por mérito Que nós fomos salvos Foi por misericórdia De Deus Foi por bondade Dele E quando Paulo Fala da carne Como natureza Humana A gente pode entender Das nossas fragilidades As paixões Do homem Inclinada Para o mal Estilo de vida Negativo Que leva A morte espiritual É isso que ele está Dizendo da carne No novo Testamento Viver segundo A carne A carne Não significa Não se refere Ao corpo Ou à matéria A carne Se refere Ao homem E a sua vontade E a sua inclinação No negativo A sua inclinação No pecado Não é a carne Nossa Não Nossa carne Ela é frágil Sim Mas não é ela Que me faz pecar É eu com ela Que me faço pecar Por isso que nós Somos manchados Nós somos maculados Por causa que nós Obedecemos Os nossos apetites O apetite Do prazer O apetite Do poder O apetite Do conhecimento Das coisas Para poder dominar Para poder oprimir Sabe Esse espírito mal Essa tendência Negativa De tirar proveito De destruir o outro De destruir O alheio De destruir O que pertence Aos outros E até destruir As próprias pessoas É esse mal Que rege O nosso interior E muitas vezes Nós temos vontade De eliminar alguém Porque alguém É culpado Da minha desgraça Ou eu vivo Essa desgraça Por culpa de alguém E eu vou achar Esse alguém Para poder Destruí-lo E assim Eu tomar posse Da graça Ou do bem Que ele tirou De mim Essa coisa Ruim Dentro de nós Que nós Precisamos Submetê-la Ao poder De Cristo E aí que o apóstolo Nessa primeira leitura Vai nos dizer Do que que Cristo Fez Para nos salvar Ele nos deu A vida Com Cristo É por graça Que vós sois salvos Deus nos ressuscitou Com Cristo Nos fez sentar Nos céus Em virtude De nossa união Com Jesus Cristo Assim Pela bondade Que nos desmonstrou Em Jesus Cristo Deus quis mostrar Através dos séculos A incomparável Riqueza De sua graça Graça essa Que A comunidade De Colossos Recebeu Por Ouvir o Evangelho E acolher O Evangelho Meditar O Evangelho Jesus fala Que quem ouve As suas palavras E as põe Em prática É como o homem Que construiu A sua vida Sobre a rocha Se eu quero Verdadeiramente Construir o verdadeiro Homem Você é verdadeira Mulher Construa sobre a rocha De Cristo Ele é o verdadeiro Homem Nós somos criados A imagem e semelhança Dele Ele é o homem Perfeito Que nos chama A perfeição Nele Por isso Quando nós Confiamos Nele Quando nós Nos entregamos A Ele Os nossos Pecados São destruídos E as nossas Inclinações São vencidas Pela força Do Espírito Que nos foi dado Com efeito É pela graça Que vós Sois salvos Diz Paulo Mediante a fé O que é a fé? Se não Acreditar No que Deus Está dizendo O mundo Não melhora Porque não Acredita No que Deus Está falando E Deus Está gritando Nos dias De hoje Homem O que você Está fazendo O que você Está fazendo Com você O que você Está fazendo Com o mundo Homem E não percebem Que estão Cegos Que estão Sendo dominados Por esse Espírito De perversão E de rebeldia Que quer destruir Tudo E todos Não se alega Com o bem De ninguém Não se alega Com o justo Não se alegra Não se Se encontra Alguém Que aplauda Quem faz o bem Ao contrário Querem eliminar Toda pessoa Que quer o bem Toda pessoa Que promove o bem Toda pessoa Que promove As virtudes Que propõe As virtudes Cadê a bondade Cadê a caridade Cadê o respeito Pelo outro Cadê Cadê essas coisas Onde elas estão Estão aí dentro Mas o que Prevalece Às vezes Prevalece Muito Nosso lado Negativo Ao qual O homem Na sua No seu envolvimento Com o mal Ou na sua Na sua rebeldia Contra o bem Contra Deus Contra o que ele Nos propõe Encarna Essa realidade De tal forma Que parece Que ele não Consegue ver Outra Mas é preciso Quebrar E Deus tem Poder para Quebrar Por isso O apelo Que nós Fazemos A todos os Homens e Mulheres Que querem Pelo menos Dias de paz Nesse mundo Se isso Se isso Vai ser Possível Comece Construir Essa paz Dentro De você Acolhendo A proposta Salvadora De Jesus Acolhendo A proposta Salvadora De Deus Acredite Em Jesus Acolha Jesus Escute Jesus Medite No que ele Diz A humanidade Cresceu Tanto Estudou Tanto O homem Pesquisou Tanto Sobre o homem Descobriu Tanta coisa Bonita Sobre o homem E em pleno Século 21 Estão Destruindo Toda a Beleza Que existe No homem Por força Por tendência Dessa inclinação Maligna Que tira De nós A virtude O bem A verdade O querer Bem para o outro O querer bem Para toda a humanidade Pois é ele Quem nos fez Deus Nós somos Criados Em Jesus Cristo Para as Obras Boas Que Deus Preparou De antemão Para que nós As praticássemos É isso que o apóstolo Diz Para todos Nós Pois é ele Quem nos fez Deus nos fez E nos recriou Em Jesus Como a comunidade De Colossos Experimentou Essa vida nova Em Jesus Nós também Somos Chamados A entrar A fazer Essa experiência Do novo Que Deus Oferece Por isso Acolha O que Deus Está dizendo Hoje Não se Prenda Em nada Desse mundo Mas saiba Com inteligência Com sabedoria Lidar com as Coisas desse mundo Saber fazer O uso Correto Das coisas O uso Correto Dos seus Bens Você não Precisa Se desfazer De tudo Mas você Só precisa Ter um coração Aberto A necessidade Do outro Ter um coração Que ama O amor É aquele Que A pessoa Que ama É aquela Que quer O bem Do outro Que promove O outro Que ergue O outro Se houver Essa abertura No coração Eu tenho certeza Que de tudo Que você tiver Você vai dispor Conforme a necessidade De cada um O evangelho É tão justo Nesse sentido Os cristãos Por seguimento De Jesus Vendiam Seus bens E colocavam Aos pés Dos apóstolos Que distribuía Cada um Segundo a sua Necessidade Não é Pegar o seu dinheiro E sair dando De qualquer jeito Para todo mundo Mas é Saber fazer O uso Dos bens Que você tem Das capacidades Que você tem Do potencial Que você tem Para ajudar O outro Necessitado Para promover O outro Para dar Dignidade Para o outro Comece por aí Que tudo Vai ficar Claro e limpo Na sua vida O amor A caridade Fazer o bem Porque Deus É bom E em Jesus Ele nos resgatou Ele nos Regenerou Ele nos Recriou Em Jesus É isso que Paulo está dizendo Para os colossenses Deus Deus os recriou Por isso Ele já não Pertence mais A esse homem Velho A esse A esse homem Inclinado Para o mal Mas agora não Ele é um homem Novo Cheio da graça De Deus Para viver A vida nova Aprendemos Com os santos Que até o necessário Que eles tinham Ele dava Para os pobres Então Talvez você Não chegue Nesse grau Agora Mas comece Com pouco Que eu tenho Certeza Que logo Você vai Encontrar Um sentido Maior Uma alegria Maior E uma força Maior Para viver Como cristão No meio Desse mundo A ele Deus o louvor A honra E a glória Pelo século Sem fim Amém